Novo Toyota Corolla Cross. Tá chegando a hora da gente conhecer o SUV do Corolla, galera. A apresentação oficial do modelo será no dia 9 de julho, na Ásia, daqui três dias só. Mas aqui comigo você vai conferir hoje mesmo, em primeira mão, a projeção que mostra como o Corolla Cross realmente deve ser. E eu também vou te contar mais informações sobre o futuro SUV nacional da Toyota, que será lançado em 2021 no Brasil por cerca de 150 mil reais para encarar o Jeep Compass. Fala, galera de carona! Leandro na área. O Corolla Cross vai ser apresentado oficialmente nessa semana. E tá todo mundo ansioso pra saber como vai ser o visual desse lançamento. E não é à toa, né? O Corolla já é o carro mais vendido do mundo. E vem agora numa versão SUV pra buscar a liderança dessa categoria. Pode apostar nisso. E você sabe qual é hoje o SUV mais vendido do mundo? É um Toyota também, o RAV4. E foi justamente no irmão maior que o novo Corolla Cross buscou inspiração pro seu design. Especialmente na traseira. Como a gente pode ver nessa imagem de flagra. Mas a dianteira do Corolla Cross vai ser bem mais arrojada. Se liga aí nessas outras duas fotos de flagra. O Corolla Cross vai misturar traços da nova Hilux e do crossover Toyota CH-R. E foi com esse material em mãos que o meu parceiro Renato Aspromonte, do Overboost BR, fez a projeção que você vai ver aqui. Vem comigo, vamos lá. Ah, mas pera lá, esqueci do like, aquele de sempre, né? Pode deixar aquele joinha ou cheguei tarde demais. Obrigado, galera. Vocês são fera demais ajudando o canal como sempre. Sempre preocupados em só ajudar. Olha que preocupação bacana que vocês têm. E sabe o que acontece? Vocês recebem sempre em dobro, em triplo. Tamo junto mesmo. Obrigado de coração. Vamos lá. Tá aí a projeção do novo Corolla Cross. Com uma dianteira bem invocada e uma traseira mais convencional, digamos assim. Porque segue quase que as mesmas linhas do Toyota RAV4, numa versão simplificada. Só não esquece que você tá vendo uma projeção. Ainda não é o Corolla Cross oficial. Mas o nosso histórico pé-quente é forte. E você sabe, né? A gente acertou aqui no canal como seria o Vox Nivus e como seria também a nova Hilux. Aliás, quem ainda não segue o Overboost BR lá no Instagram não sabe o que tá perdendo. Tem muita projeção maneira, galera. Por isso, eu deixei o link lá na bio. Confere lá. E será que a gente vai acertar a terceira seguida com o Corolla Cross? Olha, tô confiante, hein? E vou querer música no Fantástico se isso acontecer, tá? Dado o recado. Vamos analisar agora um pouco da dianteira do novo Corolla Cross. Começando pela grade. Tá bem claro que a inspiração veio da Hilux. Algo bem bacana que nem o novo SW4 conseguiu fazer. Olha como ficaram as duas novas versões do SW4. Que é o SUV derivado da Hilux. Pra mim, o estilo do Corolla Cross tá bem mais agradável. Se liga agora no posicionamento dos faróis de neblina. Diferente, né? Eu curti. Deixou um ar mais aventureiro, off-road pro modelo. Mas não é só apelo de aventura que a gente tem nessa dianteira do Corolla Cross. Os faróis inspirados no conjunto óptico do CHR garantem aquela pitada de luxo e tecnologia que a gente espera ver num SUV médio. Eu, pelo menos, sempre espero isso. E vocês? Nas laterais, o Corolla Cross segue muito do design do RAV4. Só que tem dois vincos bem marcantes ali nas portas, tá vendo? Isso chamou bastante atenção no teaser de lançamento que a Toyota divulgou. Vamos ver se a gente acerta isso. É um detalhe que reforça o estilo de teto flutuante que muitas marcas tentam dar pros seus carros atualmente. E a traseira? Dá pra dizer que é um mini RAV4, né? Eu, particularmente, até gosto disso, mas acho que tem que ter alguma identidade própria também. Por isso que, na projeção, a gente tirou o friso que conecta ali as lanternas do RAV4, deixando no Corolla Cross uma peça única. São novos também os elementos da parte inferior do para-choque e as lanternas de LED são as mesmas do RAV4, mas com detalhes escurecidos. Estamos apostando numa traseira simplificada do RAV4. Afinal, o Corolla Cross vai ficar posicionado abaixo do irmão e será mais barato. E vamos acompanhar o lançamento nos próximos dias pra ver se a gente acerta. E você lembra que o Corolla Cross vai ser fabricado no Brasil, né? O SUV vai ser produzido em Sorocaba, no interior de São Paulo, onde a Toyota tá investindo um bilhão de reais pra montar carros com a plataforma TNGA, que é a plataforma modular usada pelo Corolla, Prius e RAV4 atuais. Esse novo SUV vai ser lançado em 2021 no Brasil e a minha aposta é que seja lá pelos meses de agosto e setembro, meses em que a Toyota costuma lançar carros aqui, como aconteceu com a nova geração do Corolla em 2019. E eu já deixo também os meus palpites atualizados para os preços. Pois é, eu tinha dito antes que o Corolla Cross custaria entre R$ 130 mil e R$ 180 mil. Mas como os preços dos carros zero quilômetro só estão aumentando, A própria Toyota acabou de reajustar a tabela do Corolla, então eu mudo aqui a minha aposta de valores para o novo Corolla Cross. Anota aí, de R$ 150 mil a R$ 200 mil. Caro, né? E eu tenho novidade também sobre as dimensões do novo Corolla Cross. Ele vai ter 4,46 metros de comprimento, 1,82 de largura, 1,62 de altura e entre eixos de 2,64 metros. Olha isso, não vai ser o mesmo entre eixos do Corolla Sedan, que tem 2,70 metros. E esse entre eixos de 2,64 metros deixa o Corolla Cross ainda mais nivelado com o Jeep Compass, que é atualmente o SUV mais vendido do Brasil. Comparado ao Compass, o Corolla Cross vai ser 5 centímetros maior no comprimento, 1 centímetro mais largo, 2 centímetros mais alto e 1 centímetro maior de entre eixos. O Compass que se cuide, porque o Corolla Cross vai vir com tudo. Mas a gente também não pode esquecer que o Compass vai ganhar motorização turbo em 2021. Então a briga promete ser boa entre esses dois. Falando em motores, o Corolla Cross vai ter versões a combustão e híbrida. Aqui no Brasil, a gente pode apostar no mesmo conjunto oferecido para o Corolla Sedan. Motor 2.0 flex de até 177 cavalos e câmbio CVT de 10 marchas virtuais na versão a combustão. E motor 1.8 a gasolina de 122 cavalos, combinado com outro elétrico na configuração híbrida. Na lista de equipamentos, o Corolla Cross vai ter piloto automático adaptativo, sistema de permanência de faixa, frenagem automática de emergência, tudo o que o Corolla Sedan já tem. Quadro de instrumentos digital, botão de partida do motor, rodas de 17 polegadas. Só que o novo SUV também vai ganhar itens exclusivos, como uma nova central multimídia com tela de 9 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay, rodas Aro 18 nas versões mais caras, detector de ponto cego nos retrovisores, alerta de tráfego cruzado, câmera 360 graus e abertura do porta-malas por comando elétrico e gestos. Passando o pé por baixo do para-choque, sabe? E com tudo isso de equipamentos, o Corolla Cross deve mesmo beliscar os 200 mil reais, ou até passar disso. Mas eu acredito que no lançamento dele, no ano que vem, a Toyota surpreenda com um valor mais barato, digamos assim. Pra fazer barulho, sabe? E vender bastante na estreia, coisa que a própria Toyota fez com o Corolla Sedan, coisa que a Chevrolet fez também com o novo Tracker, e depois saíram aumentando todos os preços. A própria Volkswagen lançou recentemente o Nivus com um preço bem top. Será que vão aumentar logo? A gente vai ficar de olho. E eu quero saber agora a sua opinião sobre o design do novo Corolla Cross. E aí, curtiu essa projeção? Será que o Corolla Cross chega pra desbancar compas, o futuro Volkswagen Tarek, e toda a turma de SUVs hoje na casa dos 120 a 200 mil reais? Comentem! E esse foi mais um vídeo no De Carona com Leandro. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não fez isso, lembrando aqui de ativar o sininho, super importante isso, pra receber as notificações dos vídeos novos. E eu tô feliz da vida, sabe por quê? Porque a gente acabou de passar a marca de 80 mil inscritos aqui no canal, galera. Vamos que vamos, rumo à meta de 100 mil ainda nesse ano, e tudo graças, sabe quem? A vocês. Obrigado de coração, tamo junto, e não se esqueça que toda semana tem vídeos novos pra vocês. Tchau, tchau, tchau!